7 horas e 31 minutos, olha só, Joinville registrou mais de 70 casos de homicídio neste ano Apesar de alto, esse índice tem reduzido nos últimos anos Agora a polícia usa tecnologia para ajudar a desvendar os crimes Joinville registra, de janeiro até agora, 75 assassinatos, segundo a Polícia Civil Este ano, houve diminuição no número de homicídios se comparado com os últimos 3 anos O comprometimento dos policiais civis aqui, agentes, escrivães e delegados No que diz respeito, principalmente, à identificação de autores Aqueles autores com maior incidência na prática de crimes dessa natureza Que estão diretamente envolvidos nessas questões de facções criminosas Que seriam aqueles executores A identificação também de pessoas que estão acima deles, ou seja, aqueles mandantes dos crimes E hoje nós estamos aí com 150 indivíduos presos, envolvidos diretamente em crimes dolosos contra a pessoa Dados da Secretaria de Estado de Segurança Pública revelam Que dentre as 10 maiores cidades de Santa Catarina Joinville é a que teve a maior queda no número de assassinatos A diminuição é de 37% de janeiro a outubro Em comparação com o mesmo período do ano passado Desde janeiro, a Delegacia de Homicídios faz uso de um sistema informatizado de controle de assassinatos A ferramenta online apresenta dados sobre locais onde as mortes ocorreram Horários, perfil dos autores e das vítimas Além do tipo de arma utilizada no crime Informações que facilitam o trabalho da polícia na solução dos casos E a Delegacia ainda conta com a ajuda da população Que pode fazer denúncias ou repassar de forma anônima Informações sobre os crimes pelo perfil da Delegacia no Facebook O resultado para nós tem sido altamente positivo Nós tivemos soluções de crimes através de denúncias Formalizadas por esta página do Facebook que nós temos hoje na Delegacia de Homicídios A Delegacia de Homicídios vai se preocupar com a informação E não saber quem é que está prestando aquela informação Preservar a identidade de quem está colaborando com a Polícia Civil Especificamente com a Delegacia de Homicídios É uma obrigação nossa